A conta de energia elétrica foi responsável por mais da metade da inflação do mês de março. O aumento médio em todo o país ficou em 22,08%. A alta decorreu do reajuste aprovado pela Aneel e do repasse de empresas concessionárias para os consumidores. Com todas as revisões, nos últimos 12 meses, o preço da energia subiu mais de 60%. O custo é incluído na área de habitação, que foi a que teve a maior alta no mês, de 5,29%. O setor de alimentação, que em geral é o que tem mais impacto no cotidiano, subiu 1,17%. A maior alta de um alimento no mês foi a da cebola, que ficou em média 15% mais cara. Em um ano, um dos principais alimentos do brasileiro subiu 38%. A inflação fechou o mês de março em 1,32%. É a maior alta para qualquer mês desde fevereiro de 2003. E o maior índice para o mês de março desde 1995, portanto, 20 anos. O acumulado da inflação dos últimos 12 meses ficou em 8,13%, bem acima dos 6,5% estabelecido pelo governo como limite aceitável da meta.